Na edição de hoje você acompanha no décimo dia de paralisação dos caminhoneiros, protestos e muitos serviços parados na região. Motoristas enfrentaram 12 horas de espera por combustível. E em Pindamonhangaba, o problema com abastecimento de gás e galões de água. Você vai ver os impactos econômicos da paralisação. Acompanhe também a segunda parte da reportagem especial sobre transplante de órgãos. E ainda é a greve que está com toda a pinta que vai terminar. A greve dos caminhoneiros, as forças de segurança estão garantindo a saída daqueles entregadores que estão bloqueados ali nos piquetes, muitos dos quais a contragosto. Vamos ver como é que vai terminar isso. Mas vamos avaliar também as consequências dessa greve e da que está em curso aí do pessoal da Petrobras, de maneira até ilegal. Estamos recebendo o professor Maurício Cardoso, ele é cientista político da Unital, e vai avaliar conosco o momento político brasileiro. É já já. Não saia daí. Olá, motoristas de Pinda estão enfrentando transtornos para abastecer os próprios veículos. Ontem, muitos ficaram em fila de postos, esperando o caminhão-tanque chegar com combustível. Os moradores de Pinda estacionaram os veículos na principal avenida da cidade. Tudo para abastecer. Os primeiros da fila chegaram de manhã esperando um carregamento que não apareceu como prometido. Difícil. Cheguei aqui por volta das nove horas da manhã, a expectativa de abastecer. Não deu, acho que faltavam quatro, cinco carros na minha frente. Depois, a informação era que onze horas teria só etanol. Chegou onze horas, mudou. Voltaríamos a ter, talvez, só gasolina a partir das dezoito horas. E estão até agora, aguardando, comendo um lanche, conversando, fazendo amizade e aguardando. Enfim, finalmente chegou o meu momento. Estou indo embora buscar a família. Doze horas aqui. Doze horas aqui. Mas valeu a pena, porque a gente tem criança pequena e uma necessidade de hospital. A gente até aprova a greve dos caminhoneiros, mas eles também têm que pensar um paralelo nessa situação. O etanol que estava previsto não chegou por problemas na refinaria. Então foi enviada uma carga de gasolina. Os motoristas que esperavam o caminhão no começo da tarde só viram a chegada perto das oito horas da noite. Só vou abastecer porque eu vou trabalhar, senão eu não ia abastecer. Está muito difícil, porque aumentou demais, né? Eles não poderiam estar cobrando esse valor que eles estão cobrando hoje. Funcionários do posto e motoristas se organizaram para evitar problemas. Tanto na fila, quanto a uma eventual ação de caminhoneiros baderneiros, fato ocorrido na noite anterior. E mesmo com tanto transtorno, o apoio ao movimento dos caminhoneiros foi unânime entre os motoristas que entrevistamos. Eu estou com 53 anos de idade e nunca esperava uma coisa dessa. Mas eu confesso a você que é o seguinte, a greve, na verdade não é uma greve, é uma paralisação, mobilização. Lógico que nós somos a favor da mobilização. Mas, às vezes as pessoas não concordam muito com o que está acontecendo. Mas eu queria ter essa empatia de estar junto com os caminhoneiros, como eu fiquei aqui 12 horas. Eu acho que essa greve não é a solução para o país. Mas é uma mobilização que vai despertar os nossos governantes para mudar para a gente melhorar um pouco nesse país. É o que está precisando. O brasileiro tem que parar de aguentar qualquer tipo de imposto. Tem que reivindicar mesmo, tem que fazer protesto. Eu estou aqui hoje porque meu chefe disse para abastecer o carro dele. Mas a minha moto mesmo está sem gasolina nenhuma. Eu coloquei querosene hoje para poder ir trabalhar. E esse é o jeito, tem que fazer manifestação para melhorar o nosso país. Polícia Militar, Exército e Polícia Rodoviária Federal iniciaram na manhã de hoje uma operação para liberar os caminhoneiros que desejarem a voltar a circular nos postos de paralisação no Vale do Paraíba. A ação acontece em cinco cidades, às margens da rodovia Presidente Dutra. E em Pindamonhangaba, o trabalho também está sendo realizado pela Polícia Militar na rotatória próximo ao Parque da Cidade, onde os caminhoneiros estão parados desde o dia 21. Mesmo com essa mobilização dos militares, os caminhoneiros afirmam que a paralisação vai continuar. Apesar de toda essa movimentação, as pistas não estão interditadas aqui na nossa região. O governo federal já considera que a paralisação dos caminhoneiros vai afetar o PIB do segundo trimestre. Afinal, o impacto logístico atinge diretamente a economia da agropecuária, da indústria, do comércio e dos serviços. O protesto dos caminhoneiros causa reflexos em diversos setores da economia. A parte pública, como de transportes e educação, afeta diretamente a população. Assim como a falta de alguns produtos essenciais no dia a dia, como combustíveis e alimentos. Mas o setor privado também é afetado. Empresários, comerciantes e produtores rurais sentem um impacto. Esse economista calcula que o abastecimento de carne de aves e suínos pode demorar até dois meses para se normalizar depois que forem encerrados os protestos. Depende de cada setor, então é bastante complicado. Então, para destruir as coisas é muito rápido. Mas para depois voltar ao normal, realmente sempre demora um pouco. Então, você tem aí, por exemplo, a questão do combustível. Lógico, eu vou falar se tudo estiver normalizado. Se não tiver mais nenhum problema, eu acredito que uns cinco dias vai levar para colocar, realmente voltar à normalidade. Agora, a questão principalmente que preocupa, que é das aves e as carnes, na carne de aves e suínos, isso é um pouco mais complicado. Eu acredito que vai demorar isso aí, uns dois meses, para você realmente também voltar ao normal. Porque houve uma perda muito grande de animais, por causa da falta de ração. E se não vier rápido, aí vai perder mais ainda. E aí você já sabe como é que é. O que preocupa é a questão da lei da oferta e da procura. Então, se você vai ter uma oferta menor, olha, o preço vai lá para cima. Então, vai o consumidor que vai realmente pagar a conta de novo. E nós temos também a questão das frutas, hortaliças, legumes. Então, isso aí também eu acredito que uma semana, uns sete dias, é necessário para que a gente tenha uma normalidade. E aí você já viu como é que está o preço, né? O preço da batata, né? Pagando aí oito reais, estava dois, né? Estou cobrando aí oito, dez reais, cenoura também. Então, esse é o problema todo. Quer dizer, aí acaba as pessoas tendo uma pequena oferta e aí o preço aumenta e vai lá em cima. A paralisação dos caminhoneiros tem afetado vários setores da economia em todo o país. Nessa Feira Livre, em Pindamonhangaba, os feirantes se viram como pode e com o que tem. 30% das bancas aqui instaladas estão assim, fechadas. Não tem nada para vender, mas acabou tudo. E se é bom ou se é ruim? Ah, é ruim, né? Eu podia ficar até seis horas, mas... Meu filho também está perdendo o dia de serviço. E não tem como, não tem condições, não tem nada. Já devia ter ido embora. Ontem fui embora meio dia. Eu vim para ver se conseguia alguma coisa, mas... Não veio nada, não chegou nada. Vamos ver amanhã, né? Feriado ainda, que a gente aproveita de ganhar um pouquinho mais, não vai ter. Mas não é somente a banca da dona Lourdes que a variedade de frutas, verduras e legumes vem diminuindo. A Karina é funcionária de outra banca e está espantada com a situação. Você nunca viu isso antes? Não, nunca vi. É a primeira vez. E dá medo. Eu diria para todo mundo que a sua banca está cheia, não? Não, literalmente não está cheia. Aqui, quando a gente está aqui por dentro, a gente não consegue enxergar o freguês do outro lado, não consegue alcançar nem para dar o troco, então está vazia. Assim, a mercadoria é dois, três palmos de altura aqui na frente, não está. E como vocês estão fazendo para receber essas mercadorias? Então, o meu patrão, ele tem uma saveira, então ele vai e busca em pouca quantidade, traz. E tudo tem que ser de madrugada, porque de manhã, por efeito, os caminhoneiros não conseguem passar. E é tudo bem próximo da região. Essas frutas, a maioria é de duas semanas atrás, porque semana passada que ele iria, não podia, porque é por causa da greve. Essa semana também não vai dar, porque parou um pouco os caminhoneiros, agora começou os petroleiros, então não vai dar para passar. Então vai piorar. Esse restaurante em Pina Monhangaba normalmente atende de 300 a 400 refeições. De sexta-feira para cá, o atendimento caiu mais de 50%. De acordo com a dona do restaurante, é possível atender os clientes por mais quatro dias. Está sendo muito difícil a gente elaborar o cardápio, com a dificuldade de, por ter menos legumes, menos entrega dos hortifrutos, então a gente está tendo muita dificuldade de manter esse cardápio e a mesma qualidade que a gente serve aqui. Muitas variedades de legumes a gente já não está tendo mais. Assim, a gente até apoia essa greve, mas fica difícil pelas nossas vendas, mas só de reduzir um pouco os impostos e reduzir assim a gente consegue também depois, vai ser um benefício para todo mundo. Já esse lava rápido, o proprietário tem encontrado muitas dificuldades. A nossa maior dificuldade é, as poucas pessoas que ainda têm combustível nos carros, não estão se locomovendo, de repente, para lavar um carro, para fazer alguma coisa que não seja emergencial. Então, assim, a gente está praticamente seis dias parado, sem faturar absolutamente praticamente nada. Enfim, é uma situação difícil. Eu, no caso, apoio o que está acontecendo. A gente não tem condição de pagar esse preço abusivo nos combustíveis. E estamos tentando, pelo menos, pegar um ou outro, fazer uma promoção, alguma coisa para tentar, pelo menos, faturar alguma coisa no dia e acabar suprindo de alguma forma. Quantos funcionários você tem? Qual foi o faturamento de hoje? Eu tenho seis funcionários. São três lava rápidos e um estacionamento. Até agora, dez reais no total. De acordo com o Datafolha, em uma pesquisa feita ontem por telefone com 1.500 pessoas, 56% dos entrevistados acham que a paralisação deve continuar. 42% querem que acabe. 2% são indiferentes. Segundo o economista, quando houver o fim dos protestos, algumas medidas serão tomadas. E quem vai pagar é a população. Alguém vai ter que pagar essa conta e está tirando dinheiro de algum local que não tinha. Então, possivelmente, pode vir aumento de impostos aí. Não sei de onde, mas vai colocar aumento dos impostos. Ou, qual outra coisa? Sacrificar alguma parte da economia. Por exemplo, saúde. De repente, corta a coisa da saúde, corta da educação, corta da segurança. Então, de algum lugar vai ter que sair isso. Não tem jeito, né? Em Jacareí, a JTU, empresa de transporte coletivo urbano, retomou hoje os horários normais de circulação. Até ontem, menos ônibus estavam operando e a empresa seguia o horário de domingo, com o reforço em horários com mais passageiros. Já o atendimento do SAAI, o serviço de água e esgoto, está atendendo apenas casos emergenciais, como falta de água e retorno de esgoto nos imóveis. A Secretaria de Infraestrutura da cidade informa que os serviços de iluminação pública estão prejudicados nas regiões de concentração de caminhoneiros, mas não explicou o motivo e nem quando a situação vai ser normalizada. Vamos para o comentário do jornalista e advogado José Carlos Cataldi. Amigos, estaríamos vivendo sob o império da dúvida? Primeiro foi o guardia. O ministro da Fazenda, indicado por Meirelles, disse que tem que rever os impostos para bancar essa crise, esse problema do diesel. Aí veio o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e criticou duramente, chamou o guardia de responsável. E aí o ministro da Fazenda foi com um sorriso amarelo, falou assim, é, vamos recuar aqui desse negócio, eu não quis dizer isso, me interpretaram mal. Bom, agora é o presidente Michel Temer. O presidente foi à rede de televisão oficial, à TV Brasil, e disse que não temos como recuar aí dessa política de preço da Petrobras. Mas depois deu a entender que pode recuar. Aí tem gente entendendo que ele vai fazer alguma coisa e tem gente achando que não. O presidente disse, nós precisamos ver aí como é que está essa situação, mas não podemos recuar do preço da Petrobras, porque a Petrobras vinha de um momento difícil, nós conseguimos resolver aí as coisas todas, né? E agora temos que, é, temos, podemos, podemos, podemos reavaliar esse processo. Aí fica a dúvida, vai reavaliar ou não vai reavaliar? Eu me lembro aqui de um fado muito famoso de Portugal, não sei se vou ou se fico, não sei se fico ou se vou, opa. Depois do intervalo, você confere os problemas no abastecimento de gás e água na região. Não saia daí, a gente volta já. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto